Oi, 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 meus brilhos do céu! Tudo bom contigo? Espero que sim! Hoje o vídeo tá diferente por aqui. Hoje vamos iniciar os vídeos de Halloween por aqui nesse canal. Eu vou iniciar esse Halloween montando o nosso cenário de Halloween, aonde vai acontecer todas as maquiagens, tá, meus amores? Então vem aqui comigo e vamos começar a montar esse cenário, tá? Vou começar mostrando pra vocês essa árvore aqui que eu fiz de corvo. E não bastasse, vou ter umas aranhas aqui, que eu amo aranhas, gente, eu sou a pessoa que mais ama aranha nesse mundo. Pra trabalhar com isso aqui tá sendo um pouquinho difícil pra mim, porque eu tenho fobia, né? Mas tudo bem, a gente vai empurrando com a barriga. Fiz aqui essa árvore, tá, maravilhosa. Depois eu vou aproximar e vou mostrar tudo pra vocês com mais detalhes, tá? E agora vamos iniciar a montagem do nosso cenário, tá? Eu vou dar um 360 aqui pra vocês de como é que tá esse quarto. O quarto se encontra assim, tá vendo? E eu tô com a mesinha aqui, aqui é o fundo onde tudo vai acontecer, tá? Então eu vou começar colocando essa mesinha aqui, ó. Eita, que o dedo na frente... Eu não relevo o dedo na câmera. Essa mesinha aqui, gente, ó, ela vai ficar aqui. Então vamos lá se bora comigo. Desde já vou pedir pra vocês desculpas, tá? Se alguma coisa acontecer errada aí, porque eu tô gravando do jeito que dá. Foi dar tudo improvisado. É o meu primeiro... O primeiro... Como é que é? Arrume o cenário comigo. Agora eu vou colocar a árvore que eu fiz. Gente, depois eu vou dar um zoom pra vocês verem melhor, tá? Eita, aqui, ó. Ó, vou botar a árvorezinha aqui. Deus me livre, isso aqui caiu. Eu tô... Eu choro. Eu choro, menina. Coloquei aqui, tá? E ó o que eu fiz. Coloquei aqui no fundo esse cinza. Um cachecol, gente. Que a gente improvisa, né? Coloquei ele assim como se fosse uma cortina, tá? E agora eu fiz uma coisa, meus amores. Essa teia aqui também saiu vídeo aqui no canal pra vocês, tá? É só procurar aí o que vocês acham. Fiz essa teia de aranha aqui, ó. Em casa. Tá vendo que maravilhosa. Vai ser pendurada ali também. Então agora eu vou pendurar isso aqui. Não sei como. Mas a gente tenta, né? Vamos lá. Vocês vão precisar de escada, meninas. Tudo de bom. É coisa que vocês vão colocar a escada aqui. Pendurar. Até. Cuidado para não caírem, hein? Ter pendurada, meninas. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Isso aqui vai vir mais no canto. Comprei essas aranhas aqui, ó. Esse saquinho de aranha. Não é 99, tá vendo, meninas? E... Que não é 99, né, gente? Paguei 14 reais. Nisso aqui que eu tenho fobia. Tô com nojo de pegar isso aqui, tá? Tive um treco quase hoje. E vou colar aqui. Ai, tudo, né? Vai ficar tudo. Vou colar essas aranhas com cola quente, tá, meninas? Vamos lá. Que nojo, né? Agora eu vou colar. Eu fiz como se fosse um quadro, né? Esse quadro de caveira aqui e esse aqui. Que é Cats Halloween 2022. Agora eu tenho aqui abóboras. Que eu imprimi também, tá? E uma lua. Essa lua vai ter morcego em cima dela. Ficou assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ficou assim, tá, meninas? Eu vou colocar aqui, ó, na frente. Coladinho. Agora eu vou colocar essas caveiras aqui, ó. Tá? Penduradas aqui na mesa. Por último, mas não menos importante. Eu comprei essa caveira aqui de resina. Que é do tamanho real, tá? Da nossa cabeça. E também vai entrar aqui nessa decoração do nosso Halloween. Prontinho. Decoração finalizada. E esse é o resultado, né? Do nosso cenário deste ano de Halloween, tá? Eu amei. Agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deu falando aqui em pé pra vocês. Montando cenário. Tipo um vlog de um arrume o cenário comigo. E é isso, gente. Queria mostrar pra vocês que é possível, sim, fazer um cenário em casa. E sem gastar quase nada, tá? Porque tudo aqui, a maioria, é imprimido. Esse galho aqui dessa árvore. Eu peguei ali na rua, entendeu? Pintei com spray. Mostrei tudo lá no meu Instagram. Se você quiser acompanhar também, vai ter bastante coisa. Que eu vou estar mostrando lá pelo meu Instagram, tá? É isso, gente. A gente pode ter um cenário maravilhoso. Gastando pouco, tá? Pro nosso Halloween. E agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Mas antes, aproveita, deixa o like aí pra mim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nosso cenário desse ano, tá? Ano que vem. Cada ano vai melhorando. Esse ano a gente vai ter tanto tutorial aqui nesse Halloween, minha filha. Vai ter dentadura. Vai ter... Vai ter tudo. Tudo. Tudo que vocês imaginam, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem aí com o cenário. Tchau. Tchau. E aí